Top exercício pra trabalhar glúteo e deixar o glúteo bem definido e empenado. Mas ó, seguinte, vou te mostrar três exercícios que tu não deve fazer, porque é pura perda de tempo. Até se tu quiser fazer, faz no final do treino, mas não coloca ele como prioridade achando que ele vai funcionar, porque ele não funciona e tem 30 mil vídeos aí na internet dizendo que funciona, mas ele não funciona, é perda de tempo fazer. Eu não faço. Primeiro deles, esse aqui ó, glúteo 4 apoios. Ai, posição bonita, não sei o que lá, trabalha glúteo, perda de tempo. Tu ficar fazendo só isso aqui não vai deixar o teu glúteo realmente como pode ficar, sabe o que? Porque é um exercício isolado, um exercício isolado te faz perder muito, 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 muito tempo e não faz uma liberação hormonal como precisa pra que tu tenha resultado. Esse foi o primeiro exercício, perda de tempo. Quer fazer, faz no final do treino, porque eu não faço. Segundo exercício, perda de tempo, que aí é pra parte interna da coxa. Sabe aquele exercício que é assim ó, sobe e desce aqui, ai, eu quero treinar, tirar a parte gordurinha da parte da coxa, não sei o que lá. Precisa, perda de tempo também. Melhor exercício pra te ajudar com ele, que é fazer agachamento. Vê se vai aparecer aqui ó, mas ó, agacha. Que esse é o melhor exercício pra te ajudar nisso. E outro que é perda de tempo, é também, fazer se estendido aqui assim ó. Ih, não tem nem espaço. Agora deixa eu fazer assim ó, vamos fazer esse lateral ó, esse aqui também. Perda de tempo, ah, mas é que tá trabalhando a outra porção do glúteo, que vai desenhar, não sei o que lá. Ah, perda de tempo, não vale a pena. Quais exercícios tu pode substituir? Vou te mostrar dois top exercícios que não faltam no meu treino, que eu amo fazer, e que substituir tudo isso e que realmente vai te dar um resultado. Primeiro deles, agachamento. Agacha, vai e volta. Esse é o primeiro deles. Eu já vou te mostrar um treininho que vai te ajudar com eles, tá? Próximo exercício, avanço. Tá trabalhando o glúteo, coxa, tá trabalhando todas essas porções aqui ó, ao mesmo tempo. A parte interna da coxa, a parte dessa parte de fora da coxa, tá trabalhando o glúteo. E todo esse posterior da coxa aqui ó, além da panturrilha. E quando tu executa ele muito bem, contraindo o abdômen, junto tu tá fazendo abdominal. Então ele é meio que um treino pro corpo inteiro. Como tu pode fazer um treino com ele? Faz 20 segundos de agachamento, 10 segundos de descanso. 20 segundos do avanço, 10 segundos de descanso. E vai alternando entre um exercício e outro. Faz num total de 8 vezes. Isso que eu tô te falando. Ah, Raquel, não consigo botar no cronômetro, vou me confundir e tal. Faz o seguinte, aqui embaixo, provavelmente vai ter uma descrição onde tem um link pra tu baixar meu aplicativo. Dentro do aplicativo tem um monte de treino gratuito, que é só tu dar o play, tu vai fazer o treino inteiro junto comigo. Então baixa lá, faz o teu cadastro, não precisa pagar nada e faz um primeiro treino. E tu pode até fazer uma avaliação física pra ver qual é o maior, o treino, o programa mais indicado pra ti. Porque talvez tu seja, ah, eu tenho mais de 40, eu recém tive fígado, ah, meu problema maior é a barriguinha, a poxatinha, tem diástase. Faz um teu teste lá, que lá tu vai ver qual é o melhor programa pra ti. Então, beijo, tchau, tchau.